Música 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 Amém Música Música Ok Alocar relação Pode ter que não ficar feliz até quem fez esse ensino Alocar só É, rapaziada, abraça o meu coração aí, pô, como é direito, todo ano, pô. Olha aí, mais bonito, mais bonito, não dá, pô, olha aí. É, rapaziada, caralho. A campesinha não é barata, em tênis, então esse ano, pra todo mundo, de parabéns. Um beijo no coração de cada um, e até dois mil e seis sete, pô, ra. É, rapaziada, rapaziada. Mais um ano no meu turno, é o oitavo, tá? Olha aqui, por favor, olha só. Vai, galera, vem na mão e vamos fazer o coração aí, ó, como de sempre. O pessoal que tá chegando agora aí, que vai aprendendo. Vamos ouvir isso aí, ó. Vamos olhar um paivoso, um mais simples, que todo mundo sabe, certo? Gente, só mais uma coisa que é importante demais. Vem a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofensas. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! E aí? Que vem na mão na mão! Vão fazer, viu aí, rapaziada? Vai sair, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL